E aí pessoal, com o Anambar aqui na área, continuando com a gameplay do Shadow of Tomb Raider, lembrando que esse é o terceiro jogo da série. Começou com o título Tomb Raider, que posteriormente teve a versão Definitive Edition com as DLCs, depois Rise of Tomb Raider e por último fechando Shadow of Tomb Raider. Vou manter no mesmo formato, quando tiver falas eu vou deixar cortado, né, pra não atrapalhar. Se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. I'm glad you stayed at the crash site. Well, if you were out there, I wanted you to be able to find me. I had a flare gun, so... Yeah, I think Miguel was heading toward it when... Poor guy. How'd you manage to get Eli in your arm anyway? Ah, I was trying to figure out if the water was clean. Got my answer. We can get through here. Give me a hand. Ah! Ah! You see that? It must be Kwak-Yaku. We have to get down there. You sure this is a path? Come on. Stay close to me. This is definitely not a path. Oh. Oh! Oh god. Almost there. Almost there. Heard that before. Oh, gotcha! You alright? I'm okay. Just a couple more steps. Okay. Okay. You alright? I'm okay. I'm okay. I'm okay. Let's see. Yeah. Que ela não consegue ler É bom dar aquela olhada pra cima, hein? Você sabe, se eu tivesse sabido quanto tempo eu gastaria em construir isso, eu... Eu teria pagado mais atenção em que isso Não foi a sua coisa? Não, eu tenho que fazer muita coisa assim O que é você? Você nunca fazia casas ou campos de natura como criança? Hum... A escola de ensino conta? Eu não sei, não é? Provavelmente não, mas o Roth me mostrou algumas coisas Eu... 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 Sim... Eu perco esse cara Eu também Tava... Que era aqui, ó Não, aqui foi o que eu peguei Tinha um outro negócio Esse monoleto aqui Isso descreve algo perto Dois serpentes guardam a vida e a morte Eu lio caído dentro da sua luta eterno Eu acho que isso aqui dá pra empurrar Eu acho que isso aqui dá pra empurrar Ok... Vamos lá Vamos lá, lentamente Isso é muito pesado, dê-me uma mão Aqui, ó Aqui, ó Ei... Isso fez algo Eu acho que a água pode ser o brinco de alguma forma Acho que agora é lá embaixo É sempre tudo muito perto, mano Não tem aquele negócio de... Tem que ir muito longe pra... Pra resolver as coisas É só dar uma olhada sempre no cenário que tá sempre... Eu acho que tem que descer lá embaixo e tentar tocar a corda no negócio Eita, mas tem que ser rápido, hein? O brinco está errando Vem lá, vamos tentar de novo Aqui dá pra descer, tipo... Não, por aqui não dá, mas tem que ser por ali mesmo Eu não consigo não держá-lo... Ok, Jonah... Você pode deixar de ir A ver... Tem horas tem que ser rápido, mano Eu acho que vamos lá por aqui. Depois de você. O que é? Eu acho que é um tipo de estela, ou... Me ajuda com isso. Claro. O que é? É... uma receita. Parece que é uma mistura de... ...herbes. Poder ajudar... ... se não tivermos mais jaguars. Vamos esperar que não. O caminho está por aqui. O caminho está por aqui. É... left... Estas são diferentes das ruínas do México. O seu notificador do pai diz algo sobre o Peru? Não. Quer dizer, há uma cidade secreta de ouro no Peru. Paititi, todo pesquisador na Terra está procurando. Mas o pai tem um tempo. Ele tem uma tumba para explorar. Eu acho que podemos sair daqui. Jonah, me ajuda com isso. Em 3, 2, 1... Vamos lá! Nossa, tudo que eu precisava! Vamos lá! Não! 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 O que é o Firegun? Ei, ai... Caramba! Vamos lá. Vamos lá. Eita. Caramba, esse bicho não morre, mano. Sai. Sai de mim, papai. Não. 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 Que deu ruim pra mim. Ah, mas esse bicho tá chato, mano. Ah, mas esse bicho é bom de mira. Nossa, ele tinha bugado, mano. E eu perdi a chance. E clashing. Ah, mas esse bicho tá chato. 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 Mano, tá faltando alguma coisa pra me matar esse bicho, velho. Não sei o que. Mas é, eu tô ouvindo da arma, mas e aí? Mentira que ele me pegou lá em cima, mano. 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 Vem, mano. Vou tentar olhar com o negócio aqui e ver se eu encontro a arma, mano, que eu não tô achando não. Sinceramente, não tô achando, mano. Nossa, eu não tenho mais vida. Nossa, que bicho que deu trabalho, mano. Você é louco. Laura, você está bem? Laura! Aí. Laura, você está bem? Deu, Jonah. Vou procurar a bilhete aqui. Vou procurar. Agora foi mais fácil de encontrá-los. Mas eu acho que tinha de item e eu já peguei, mano. Precisa de três dessas. Agora foi mais fácil de encontrar. Eu já peguei para trás, mano. Não é mesmo. Não é uma recebo. Eu já peguei. 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 Você está bem? Me ajuda com isso. O seu back parece ruim. Eu vou fazer camp. Deixa eu ver isso Não é tão bonita Você sabe, com tudo que estamos passando recentemente Eu tenho pensado sobre meu irmão Eu sempre tento proteger ele Do meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu pai Mas eu esqueci Você fez tudo que você pudesse Se eu estivesse no certo lugar No certo momento Eu ainda estaria aqui Se eu tinha os olhos no meu cabeça Você não pode proteger todos Eu não sei o que você está I miss him I know My parents I miss them too I had a dream about my mother recently Yeah? It was so vivid When I was little, my father used to keep things from me Hide things About her especially Why would he do that? After she died, he thought they'd cause me pain It didn't stop me from looking for them, of course I still have so many questions Your dad created as many mysteries as he solved Dominguez said that he would use the silver box of his shell to remake the world If you had that power, what would you do? Panic, probably You wouldn't go back to when your brother was alive and be with him again? I lose everything else No way I like this world It's It's not perfect But everything I love now Is in it It's not perfect It doesn't stop the world It's not perfect I don't can do it It's not perfect I do it I am going to put your heart on the floor It's not perfect It's not perfect I do it It's not perfect I am going to keep you To claim her treasure, the adventurer Lara Croft must outwit the king, reach the Forbidden Tomb and solve the mystery of the White Queen. The way will be brought with trials. Lara, are you doing your math homework? The adventurer should not dally any longer. In a minute, Dad! The high walls of the castle beckoned, taunted.